Os Estados Unidos aprovaram o uso da primeira pílula contra a depressão pós-parto. Milhares de mulheres são afetadas por essa doença todos os anos. Testes mostraram que o Zuranolona tem eficácia rápida e efeitos colaterais mais leves que os tratamentos atuais. Durante o período de estudos, mulheres que tomaram o medicamento apresentaram menos sinais de depressão durante um período de quatro a seis semanas do que as que tomaram placebo. Os resultados, medidos por meio de um teste psiquiátrico, surgiram em apenas três dias. Para essa psiquiatra, além de inovador, o remédio promete trazer um alívio para muitas mães. Eu vejo como algo diferente, transformador e de ação rápida. O que costumava levar de oito a doze semanas ou mais para fazer efeito é resolvido em questão de dias. A depressão pós-parto é uma condição que afeta milhares de mulheres ao redor do mundo. No Brasil, uma a cada quatro mães de recém-nascidos apresenta essa condição geralmente caracterizada por tristeza profunda, falta de conexão com o bebê, insônia, ansiedade, sentimento de culpa, entre outros sintomas. Os seis meses seguintes é o período onde a mulher tem mais risco de ter uma doença mental. Ao longo da vida de toda mulher, o período em que ela está mais vulnerável para ter uma depressão ou qualquer outro transtorno mental são os seis meses seguintes. E também é muito importante dizer que muitas vezes é no pós-parto que surge a primeira crise de uma paciente que já tinha uma estrutura para ter um transtorno bipolar ou uma esquizofrenia. Antes do comprimido ser aprovado, era possível ter acesso apenas ao tratamento injetável, que vale mais de R$ 165 mil. Sem um preço revelado, as pílulas de zuranolona vão ser inicialmente vendidas apenas nos Estados Unidos. Cabe futuramente aos órgãos de saúde de cada país decidir se vão regulamentar o novo medicamento.